Ministro do Planejamento decide se licenciar do cargo, enquanto o Ministério Público Federal analisa gravações divulgadas por jornal. Romero Juca nega ter sugerido barrar a operação Lava Jato. Presidente Michel Temer vai pessoalmente ao Senado entregar projeto de nova meta fiscal e votação é marcada para amanhã. Por uma vaga na universidade, Enem registra segundo maior número de inscritos na história do exame. E ainda, Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo começa a receber atletas. E o revezamento da tocha, o símbolo olímpico está na Bahia e amanhã vai percorrer as ruas da capital Salvador. O Jornal NBR começa agora! Olá, boa noite! As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano ultrapassaram os 9 milhões e 200 mil candidatos. É o segundo maior número na história do Enem. Os inscritos tentem a próxima quarta-feira para pagar a taxa de inscrição do Enem. O pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios. A maior parte dos 9 milhões e 200 mil inscritos já concluiu o ensino médio. Mais uma vez, as mulheres são maioria entre os participantes do exame. Entre as regiões do país, a maior parte de inscritos está no Sudeste, seguida do Nordeste. O cartão de confirmação da inscrição vai estar disponível apenas na página do Inep, na internet. Pela primeira vez no dia da prova, será acolhida a impressão digital dos participantes do Enem. A medida deve trazer mais segurança ao exame. A nota do Enem é usada na seleção dos alunos para vagas em universidades federais por meio do sistema de seleção unificada. Com o Enem, também é possível disputar uma bolsa de estudo parcial ou integral no programa Universidade para Todos e financiar o curso com o Fundo de Financiamento Estudantil. O Enem também é usado como critério para participar de seleção em cursos técnicos, disputar uma bolsa para intercâmbio no Ciências Sem Fronteiras e obter o certificado do ensino médio. As provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro. O ministro da Educação, Mendonça Filho, garantiu que o cronograma não será afetado por cortes no orçamento. Nós garantimos que para a realização do Enem 2016 não haverá nenhuma restrição orçamentária ou financeira que venha a comprometer o cronograma de execução do Enem 2016. O ministro da Educação também reafirmou a manutenção do Fundo de Financiamento Estudantil FIES e do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Segundo o ministro Mendonça Filho, a equipe técnica do MEC trabalha para, até o fim de junho, anunciar o processo de novas inscrições no FIES. Sobre o Pronatec, o ministro disse que o programa está sem orçamento para 2016, mas que o MEC busca uma solução para assegurar mais vagas. Uma experiência educacional em Itaboraí, no Rio de Janeiro, que atende idosos, ficou entre as 10 melhores iniciativas do Brasil e recebeu uma menção honrosa em um dos mais relevantes prêmios do Ministério da Educação. Além de propostas pedagógicas específicas para os idosos, o projeto envolve parcerias na formação dos professores. Em Itaboraí, cidade a cerca de 50 quilômetros do Rio de Janeiro, a educação de jovens e adultos tem dado o que falar. Aqui o diferencial está em um projeto adaptado para atender os idosos. Tem também formação continuada para os professores, feita em parceria com universidades federais. Daniela é uma das professoras da rede municipal de ensino que faz curso de extensão para atender o público do EJA, um passo que considera fundamental para o sucesso do ensino. Embora aqui no projeto a gente atenda um público diferenciado, que é um público acima de 50 anos, na EJA a gente tem essa realidade. E a gente traça discussões em torno dessas questões que norteiam os nossos encontros de formação e que com certeza enriquecem muito o nosso trabalho. Outra característica da educação de jovens e adultos em Itaboraí são as turmas reduzidas, com cerca de 15 estudantes cada. As iniciativas renderam ao município menção honrosa na entrega da medalha Paulo Freire, prêmio concedido pelo Ministério da Educação. Nós temos um referencial curricular próprio para a educação de jovens e adultos, nós temos um projeto de formação continuada, e a gente investe isso enquanto política pública, isso é muito bacana. Aprender, um sonho alimentado a vida inteira por Dona Lúcia. A necessidade de ajudar os pais e, depois, o casamento e os filhos, a mantiveram afastada da sala de aula. Hoje, diz, nada mais segura a vontade que tem de aprender. Para estudar é como para amar, não tem idade, né? Homens da Força Nacional de Segurança vão ajudar a combater os ataques que vêm ocorrendo em São Luís, no Maranhão. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, atendeu ao pedido do governo do Maranhão após uma onda de ataques no Estado. Até agora, foram registrados sete casos de coletivos queimados em quase quatro dias. As equipes da Força Nacional já estão se deslocando daqui de Brasília para São Luís do Maranhão, onde devem iniciar a operação já nesta semana. Por razões de segurança, o Ministério da Justiça não divulgou o número de soldados envolvidos na operação. A vacina contra o Zika vírus será testada a partir de novembro. Os exames serão feitos em primatas e camundongos. Desenvolvida em parceria com os Estados Unidos, a vacina deve ser aplicada em humanos a partir de 2017. Ela deve ser administrada em dose única e vai usar o vírus Zika atenuado. Inicialmente, o público-alvo da imunização serão mulheres em idade fértil. E foi encontrado pela primeira vez no Brasil mosquitos Aedes aegypti naturalmente infectados com o vírus Zika. O estudo é do Instituto Oswaldo Cruz. A identificação inédita foi feita durante os estudos de vigilância e monitoramento do laboratório de mosquitos transmissores de hematozoários do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. A descoberta da presença do vírus no mosquito Aedes aegypti ajuda a compreender a transmissão, estimar o risco de propagação da doença e orientar as ações de controle. Nós estamos aspirando, capturando mosquitos que estão dentro das casas, ou seja, mosquitos que teriam chance de picar as pessoas e, portanto, transmitir. Então, depois, os mosquitos chegam no laboratório, os mosquitos são separados, triados por sexos, machos e fêmeas e depois por espécies. E examinamos todos os mosquitos, não examinamos só Aedes aegypti. Os diagnósticos da presença do vírus Zika foram realizados a partir de duas metodologias, a análise molecular e a técnica de isolamento viral. Entre os mosquitos capturados, nenhuma outra espécie estava infectada. Havia já uma coincidência epidemiológica e geográfica com a existência do vírus Zika sendo epidêmico e a presença do Aedes aegypti. Então, estava se combatendo a espécie certa. O que nós estamos agora é confirmando de que era isso mesmo. E as crianças que não nasceram com microcefalia, mas tiveram suas mães infectadas pelo vírus Zika, vão ser acompanhadas. A ação foi anunciada pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, na abertura da Assembleia Mundial da Saúde em Genebra, na Suíça. O objetivo é verificar se existem outras consequências da infecção pelo vírus. O ministro do Planejamento, Romero Jucá, decidiu se licenciar do cargo. Hoje, o jornal Folha de São Paulo divulgou trechos de uma conversa entre o ministro e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Segundo a publicação, Jucá teria falado em pacto para estancar a operação Lava Jato. Ele nega suspeitas. Romero Jucá comunicou que vai se licenciar do Ministério do Planejamento a partir desta terça-feira e quer que o Ministério Público Federal diga se há irregularidades nas conversas divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo. Como há uma certa manipulação das informações, eu pedi ao meu advogado, doutor Cacay, que prepare um documento e nós estamos dando entrada hoje à tarde para que nós tenhamos a posição do Ministério Público Federal se há ou não algum tipo de irregularidade de crime na conversa. Vou, na medida em que colocar esse documento lá no Ministério Público Federal, vou conversar com o presidente Temer, vou pedir licença do Ministério enquanto o Ministério Público não se manifestar. Vai responder, a minha indicação é que fique respondendo pelo Ministério o doutor Diogo Oliveira, que é o meu secretário executivo. Eu não quero que paire nenhuma dúvida sobre o governo ou sobre o meu comportamento. Eu poderia ficar, o presidente me deu um voto de confiança, mas eu não quero se vir de massa de manobra para o atraso tentar voltar a esse país. Então eu prefiro pedir ao Ministério Público aguardar com tranquilidade a manifestação do Ministério Público e a partir daí tomaremos outra decisão. Na manhã desta segunda, Jucá conversou com jornalistas sobre as gravações divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo. Ele afirmou que apoia a Operação Lava Jato e não praticou qualquer ato para barrar esta ou outras investigações federais. Nunca cometi e não cometerei nenhum tipo de ação que possa paralisar ou obstacular qualquer investigação, seja ela a Operação Lava Jato ou qualquer outra. Não tenho nada a temer, não devo nada a ninguém. Se tivesse medo, se tivesse telhado de vidro, não teria assumido a presidência do PMDB no momento de confronto com o PT para ajudar a conduzir o processo de afastamento da presidente e defendendo o impeachment. Em nota, o presidente da República Interino, Michel Temer, registrou o trabalho competente e a dedicação do ministro Jucá no diagnóstico da crise financeira e na formulação de medidas para a correção do déficit fiscal e da retomada do crescimento econômico. Michel Temer ainda afirmou que conta com a capacidade política de Jucá no Congresso Nacional. O presidente Michel Temer também entregou hoje no Congresso Nacional o projeto que muda a meta fiscal deste ano. A proposta prevê um déficit de R$ 170,5 bilhões. Com os ministros do núcleo político e da área econômica, o presidente interino Michel Temer entregou ao presidente do Senado e do Congresso, o senador Renan Calheiros, a nova meta fiscal do governo para este ano. A proposta prevê um saldo negativo de R$ 170,5 bilhões. Segundo a equipe econômica, é uma meta mais realista do que a anterior, que também havia sido revisada e previa um déficit de R$ 96 bilhões em 2016. A nova meta fiscal precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional até o fim deste mês. Caso isso não ocorra, o presidente interino Michel Temer terá de editar um decreto de contingenciamento dos gastos públicos para adequar a execução do orçamento à meta fiscal que está em vigor, que prevê um saldo positivo nas contas públicas de R$ 24 bilhões para este ano. Para votar a revisão da meta fiscal, o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, convocou uma sessão do Congresso Nacional para esta terça-feira. Mas antes de analisar a nova meta, os parlamentares terão de avaliar 24 vetos presidenciais que trancam a pauta do Congresso. A pedido do presidente Michel Temer, nós antecipamos a sessão para as 11 horas, de modo que nós vamos ter mais tempo para apreciação dos vetos e em seguida a redução do superávit, a meta fiscal. Em São Paulo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo também prepara medidas na área econômica que devem ser divulgadas nesta terça-feira. O controle de despesas primárias e financeiras, de um lado, foco na eliminação da ineficiência do gasto público, de outro, uma busca na ênfase, no desempenho, na prestação de serviços públicos, que embora a expulsão de todos os cidadãos e cidadãs, esses serviços são exatamente aqueles utilizados pela camada mais pobre de brasileiros. Na terceira semana de maio, o Brasil exportou mais do que importou. No período, o saldo foi positivo em 1 bilhão de dólares. No acumulado do ano, o valor chega a 17 bilhões de dólares. Para os atletas, um sonho que se realiza, treinar em um local onde a atuação interdisciplinar ajuda no desenvolvimento de cada atleta. Assim, é o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo, uma instalação que é pioneira no país. Quase meio-dia e esse pessoal não quis saber de almoço. Assim que as atividades no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro foram liberadas, a equipe foi para a quadra praticar basquete de cadeiras de roda. Os atletas fazem parte de uma associação esportiva que trabalha com a reabilitação de pessoas com deficiência e também vão utilizar o local para treinos. Valci, de 18 anos, é uma dessas pessoas. Ele sofreu um acidente de moto há cinco anos e teve que amputar a perna esquerda. O estudante encontrou no esporte a forma de acelerar a reabilitação. Pretendo, a minha visão, um dia, com fé em Deus, é chegar a defender a nossa pátria, a seleção brasileira. Além de abrir oportunidade para pessoas que estão saindo do processo de reabilitação para o esporte de alto rendimento, eu acredito que vai trazer muito benefício para a comunidade. O Centro de Treinamento, construído em São Paulo, é mais um legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. As instalações são para 15 modalidades esportivas, como, por exemplo, atletismo, golfe, vôlei sentado, futebol americano, basquete e natação. Esta é a piscina principal do Centro de Treinamento. Ela é padrão olímpico e tem dez raias. Tudo aqui foi planejado pensando na acessibilidade. A saída da piscina, por exemplo, não tem degraus. Deste lado, o acesso à arquibancada é por meio desta rampa. Os atletas brasileiros vão usar a estrutura para treinar para os Jogos Paralímpicos do Rio. O espaço vai possibilitar que novos atletas surjam a médio e longo prazo. Isso aqui vai virar o eixo de desenvolvimento do esporte paralímpico no Brasil. Hoje é um marco, é um sonho que está se tornando realidade. Foram investidos cerca de 305 milhões de reais na construção do centro. 187 milhões foram recursos do governo federal. Esta casa, ela permitirá não só aos talentos que temos hoje, mas aos talentos do futuro do nosso esporte, terem a oportunidade de grandes conquistas, a oportunidade de inspirar a nossa sociedade, de inspirar as pessoas. O Comitê Rio 2016 já vendeu mais de 4 milhões de ingressos para a Olimpíada. O número corresponde a 67% dos ingressos disponibilizados para a venda. Entre os esportes mais pedidos estão futebol, basquetebol, vôlei, atletismo e handball. Os estados que mais compraram foram o Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais e Bahia. Os dados foram divulgados hoje durante a apresentação de como serão os ingressos. Vamos ver então como eles ficaram. Legenda Adriana Zanotto E a tocha olímpica está na Bahia. No domingo, o símbolo olímpico foi recebido com muita festa pelos moradores de Cairu, Itacaré, Camamu, Ituberá e Valença. Hoje, ela esteve em Linçóis, cidade baiana. Lá, ela desceu de Rapel até a Gruta da Pratinha. E amanhã, a chama dos Jogos Rio 2016 chega à capital baiana. Salvador se prepara para receber a tocha que vai passar o dia na cidade. Bahia é de todos os santos. As águas da costa de Salvador não poderiam ter um nome mais apropriado. Elas parecem mesmo divinas. E a paisagem está no roteiro da tocha olímpica na capital baiana, que vai ser uma cidade de celebração, em que a tocha permanece mais tempo. A tocha não apenas vai pernoitar, mas ela vai passar um dia inteiro aqui em nossa cidade. E isso vai fazer com que nós tenhamos aproximadamente três rotas de mais ou menos 30 quilômetros no total. No percurso estão diversos monumentos do conjunto reconhecido pela Unesco como patrimônio cultural da humanidade. O Centro Histórico de Salvador, principalmente o Pelourinho, conta um pouco da história do país, que teve a cidade como a primeira capital. 400 anos depois, este lugar é referência da criatividade, referência da expressão maior da cultura da Bahia, perpetrada e protagonizada por esses mesmos negros ou descendentes que apanhavam aqui. Se a gente, na verdade, recebeu sofrimento, estamos respondendo hoje com cultura e com alegria. Agora, parte desse patrimônio está sendo restaurado com recursos do PAC Cidades Históricas. Nós estamos com uma gama muito grande de bens sendo restaurados e temos mais aproximadamente 27 bens a serem restaurados, a serem contratados para serem restaurados. Esse é um dos prédios mais conhecidos de Salvador. Ele foi construído em 1861 para funcionar como alfândega da cidade. Em 1971 se tornou o Mercado Modelo. A construção já passou por dois incêndios, mas ainda conserva a arquitetura original e vai ser um dos pontos por onde a Tocha Olímpica vai passar na capital baiana. Esse espaço, aqui na frente do mercado onde eu estou, vai celebrar o fogo olímpico com apresentações artísticas. A Bahia também vai mostrar na passagem da Tocha Olímpica seu potencial esportivo. Na cidade de Lauro de Freitas, vizinha a Salvador, está o Centro Pan-Americano de Judô, construído com recursos do governo federal e gerido pela Confederação Brasileira de Judô. É um ginásio climatizado. Independente disso, nós temos diversas salas, sala de imprensa, nós temos a sala de fisioterapia, nós temos uma sala aqui de enfermagem, várias salas de professores, tem uma sala aqui no futuro com um projeto, vai ser uma sala de pesquisa científica, não só sobre Judô, mas aberta para as outras modalidades. E as estrelas do esporte em Salvador vão brilhar ainda mais na passagem da Tocha Olímpica na cidade. O primeiro nadador brasileiro a se classificar para as Olimpíadas de 2016 é da capital baiana, o maratonista aquático Alain do Carmo. Ele é um dos atletas contemplados pelo Bolsa Pódio, um auxílio do Ministério do Esporte, que faz parte do plano Brasil Medalhas, e é dado aos esportistas que têm reais chances de medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio. Ele dá todo o suporte para a gente e toda a tranquilidade de programação. Alain já participou das Olimpíadas em 2008. Em 2012 ele não conseguiu chegar aos Jogos, mas intensificou os treinamentos e agora quer uma medalha no Brasil. Com todo esse esforço, no dia vir uma medalha, eu acho que será bem-vinda. O Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. O Jornal NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.